Olha Bolsonaro aí gente, gole 22 Esse ano eu não dou bola pra ninguém, meu coração com 22 tá ocupado Esse ano eu não dou bola pra ninguém, é 22, é o capitão, é o mito considerado O povo já decidiu, povo já decidiu, é do primeiro curso a vitória do Brasil O povo já decidiu, povo já decidiu, é o mito, é o capitão, é o mais querido do Brasil Esse ano eu não dou bola pra ninguém, meu coração com 22 tá ocupado Esse ano eu não dou bola pra ninguém, é 22, é o capitão, é o mito considerado O povo já decidiu, povo já decidiu, é do primeiro curso a vitória do Brasil O povo já decidiu, povo já decidiu, é o mito, é o capitão, é o mais querido do Brasil Foi o homem que trouxe a água pro nordestino Arratazando há mais de 12 anos, comendo o dinheiro, enganando o povo Mas o mito trouxe, o mito trouxe a água pro nordeste Por isso agora o nordestino vai fazer o 22 Esse ano eu não dou bola pra ninguém, meu coração com 22 tá ocupado Esse ano eu não dou bola pra ninguém, é 22, é o capitão, é o mito considerado O povo já decidiu, povo já decidiu, é do primeiro curso a vitória do Brasil O povo já decidiu, povo já decidiu, é o mito, é o capitão, é o mais querido do Brasil O Brasil já mudou E o povo quer mais, quer mais, quer mais, por isso vai fazer assim É vinte e toda, 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 vinte e dois E o povo quer mais, quer mais, quer mais Por isso vai fazer assim, ô, ô, ô É vitona, 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 vituta, dois Olha Bolsonaro aí gente, dá-lhe vitino Esse ano eu não dou bola pra ninguém Meu coração com vinte e dois tá ocupado Esse ano eu não dou bola pra ninguém É vinte e dois, é o capitão, é o mito considerado O fogão já decidiu, o fogão já decidiu É do primeiro pulso, a vitória do Brasil O fogão já decidiu, o fogão já decidiu É o mito, é o capitão, é o mais querido do Brasil Esse ano eu não dou bola pra ninguém Meu coração com vinte e dois tá ocupado Esse ano eu não dou bola pra ninguém É vinte e dois, é o capitão, é o mito considerado O fogão já decidiu, o fogão já decidiu É do primeiro pulso, a vitória do Brasil O fogão já decidiu, o fogão já decidiu É o mito, é o capitão, é o mais querido do Brasil Foi o homem que trouxe a água pro nordestino A ratazana há mais de doze anos Comendo o dinheiro, enganando o povo Mas o mito trouxe, o mito trouxe a água pro nordeste Por isso agora o nordestino vai fazer o vinte e dois Esse ano eu não dou bola pra ninguém Meu coração com vinte e dois tá ocupado Esse ano eu não dou bola pra ninguém É vinte e dois, é o capitão, é o mito considerado O fogão já decidiu, o fogão já decidiu É do primeiro pulso, a vitória do Brasil O fogão já decidiu, o fogão já decidiu É o mito, é o capitão, é o mais querido do Brasil Esse ano eu não dou bola pra ninguém Meu coração com vinte e dois tá ocupado Esse ano eu não dou bola pra ninguém É vinte e dois, é o capitão, é o mito considerado O fogão já decidiu, o fogão já decidiu É do primeiro pulso, a vitória do Brasil O fogão já decidiu, o fogão já decidiu É o mito, é o capitão, é o mais querido do Brasil O Brasil já mudou E o fogão quer mais, quer mais, quer mais Por isso vai fazer assim, ô, ô, ô É vinte e dois, é vinte e dois, é vinte e dois, é vinte e dois, é vinte e dois Gole vinte e dois O Brasil quer de novo, o Brasil quer de novo, o Brasil pede bis Peace